Música A escola estadual Érico Veríssimo é o maior colégio eleitoral da Zona Norte e está localizada no bairro Perpétuo Socorro. Além do bairro Perpétuo Socorro, fazem parte da Zona Norte os bairros Carolina, Caturrita, Divina Providência, Chacra das Flores e Salgado Filho. Aqui na Zona Norte estão aptos a votar mais de 17 mil eleitores, distribuídos em nove colégios eleitorais. Aqui na escola Érico Veríssimo é o maior colégio eleitoral, onde estão aptos a votar mais de 3 mil eleitores. E a escola com menos eleitores é a escola Luísa Ungaretti, onde estão aptos a votar 574 eleitores. Mas se você está em dúvida ainda sobre o seu local de votação, você pode consultar no site do TSE, que é o tse.jus.br. Proteja-se do coronavírus e exerça a sua cidadania. TV Câmara nas eleições 2020. TV Câmara nas eleições 2020.